Equipes de buscas procuram por desaparecidos no terremoto que deixou até agora mais de 600 mortos na Turquia e na Síria. O tremor de magnitude 7,8 foi registrado durante a madrugada perto da cidade de Gaziantep. Mais de 3 mil feridos. Quem passou a madrugada por aqui e traz as informações para a gente atualizadas é o Tiago Muniz. Tiago, bom dia para você. O que a gente tem de número até agora? É isso, 600 mortos, esse é o número confirmado? É isso, Carla, considerando os mortos na Turquia e também na Síria. A cidade de Gaziantep fica perto da fronteira sul da Turquia, norte da Síria é o epicentro desse terremoto que inclusive afetou também países mediterrâneos como o Chipre e a guarda costeira da Itália mandou um alerta de maremoto previu essa possibilidade, nós ainda não temos nenhum relato de danos nesse sentido. A Band News FM ouviu brasileiras que moram em cidades próximas ao epicentro do terremoto que matou centenas de pessoas na Turquia e na Síria e elas relatam momentos de pânico em meio ao fenômeno. Eliana Monteiro Pereira mora na província de Hatay. Ela foi acordada pelo tremor por volta das 4 da manhã, hora local, 10 da noite de ontem, hora de Brasília. A pedagoga não ficou ferida, mas descreve os danos que o imóvel dela sofreu e o medo pelo qual a família passou. O primeiro tremor, a gente estava dormindo e eu senti, é terrível gente, é assustador, tremeu tudo, as coisas começaram a cair, tinha um espelho no meu quarto, caiu, o lustre do teto também caiu, eu e minha filha a gente se jogou no chão, meu marido veio correndo que tinha ido ao banheiro também, a gente se jogou na cama perto do chão. Foram uns 5, 10 segundos, tremendo tudo, é sensação de morte, é terrível. Minutos antes de conversar com a Banjo News FM, ela tinha experimentado um novo tremor secundário no posto de combustíveis em que ela estava com a família. No caminho entre a residência e o posto, ela relata a existência de um cenário de destruição. Nós saímos do nosso prédio, nós evacuamos e nós já viemos de carro, então, assim, asfalto aberto, sabe, cena de filme. Nós estamos agora aqui no posto e, assim, os carros, vários de monte vindo abastecer, só que agora está mais calmo. Tem um, perto do nosso prédio, tinha um hotel muito grande, famoso e antigo, ele também, metade dele desabou, assim, eu acredito que, no mínimo, eu tenha visto uns 20 prédios, assim, em situação muito triste. Rafaela Lopes mora em Adana, a 200 quilômetros de Gaziantep, cidade epicentro do terremoto, e também foi acordada pelo tremor. Moradora da Turquia há dois anos, a dona de casa conta que muitos moradores do prédio dela já pareciam preparados para a catástrofe. Quando eu desci do meu prédio, tinha muita gente com mala. Acho que, na hora do desespero, todo mundo já sabe, né, já sabe o que acontece, já cataram documento, gente com mala, já pronto para sair e ficarem dentro dos carros, né, a maioria ficaram dentro dos carros nas praças públicas, lugares abertos aqui da cidade. A Embaixada do Brasil, em Ankara, ainda não tem relatos de brasileiros mortos ou feridos em razão do desastre. O ministro conselheiro Marcelo Marota Viegas diz ainda que, pelo menos, dois brasileiros que estão presos numa área próxima ao epicentro também não teriam sofrido ferimentos. A gente, até agora, não tem nenhuma indicação de que haja brasileiros vitimados pela lamentável tragédia acontecida aqui na Turquia. Mas continuamos buscando mais informações. A gente sabe que há menos de uma centena de quilômetros de Gaziantep, e foi uma das cidades onde houve mais atingidos, né, tem um registro de 70 mortes na informação preliminar que a gente recolheu, mas as informações que a gente colheu até agora indicam que não houve danos à estrutura do presídio. Ali nesse presídio a gente tem dois brasileiros presos. A gente lembra que a Turquia é um país suscetível a terremotos, localizado entre placas tectônicas, e já sofreu com tremores históricos, tristemente históricos. O pior deles, registrado em 1999, o terremoto de Smith durou apenas 37 segundos e deixou mais de 17 mil mortos e cerca de meio milhão de desabrigados. Não é ainda o panorama que se observa neste terremoto com o epicentro de Gaziantep. A Sheila até destacava fora do ar que foi um epicentro a 10 quilômetros de profundidade, e se tratando de terremoto não é uma grande profundidade, e quanto mais próximo da superfície, mais dano ele pode causar. E a gente torce para que não se aproxime dessa cifra tenebrosa de 17 mil pessoas, mas de qualquer maneira a gente segue acompanhando. Não deu nem para... Claro que o ao vivo se impõe numa cobertura dessas, mas seria impossível deixar qualquer registro gravado disso daqui, porque os números são atualizados a cada momento. Falamos em centenas de mortes e esperamos que isso não avance mais. Esse é o panorama que a gente tem da Turquia por enquanto. Carla, Sheila... O que velocidade esses números têm crescido, Tiago? Olha, Megali, eu diria que numa base de hora, uma base horária, a gente, claro, quando tudo começa, a informação que chegou no finzinho da noite aqui, a gente ainda observava com uma certa cautela. Eu mesmo aqui no começo do ano, bem a notícia de um terremoto, que no fim não se revelou tão grande. Isso foi crescendo, no meio da madrugada já chegou na casa de centenas de mortos, e à medida em que o dia foi amanhecendo aqui no Brasil, a gente foi tendo uma escalada de hora em hora, um crescimento de uma centena por vez, vamos dizer assim. Então é nessa velocidade que está por enquanto. A gente tem as equipes de resgate trabalhando agora, e é aquele trabalho que a gente até... Claro, não por causa de terremoto, mas a gente sabe aqui no Brasil que já tivemos desastres com desabamentos, a gente sabe que agora é um trabalho que se concentra em buscar as pessoas que estão dando ainda sinais de vida, é uma hora crucial para os resgates, os bombeiros aqui do Brasil. Agora o Brasil é uma cidade inteira, sim. Uma cidade inteira, uma região inteira de um país. A parte sul do país, o mapa da Turquia, a Turquia, a gente pensa no Chile que é um país comprido, a Turquia é um país largo, vamos dizer assim. A parte sul, principalmente, foi afetada. As grandes cidades turcas, que são Istambul, que é a maior cidade, eu sempre até brinquei aqui na redação, a capital da Turquia não é Istambul, é Ankara, muita gente acha que é Istambul. Essas grandes cidades estão na parte norte do país. Esse terremoto atingiu Gaziantep e a fronteira sul perto da Síria. A gente lembra, inclusive, que a Síria, ainda que um pouco mais estabilizada, ela ainda vive uma situação de guerra civil, de guerra franca. E a gente ainda não tem também uma informação tão precisa do número de mortos lá. Não temos ainda a informação... Na Síria, você diz, né? Na Síria. De que uma grande cidade síria tenha sido atingida, mas ainda haver o número de mortos por lá, porque pode ser também muito significativo. É, demora mais, né, pra chegar a informação que vem da Síria. E outro, perdão, Sheila, outro fator, o frio. É um inverno rigoroso na Turquia. As brasileiras com quem nós conversamos relataram isso. A temperatura não neva, pelo menos nos locais com quem... Onde estão as pessoas com quem conversamos. Mas faz frio da faixa de zero grau, dois graus. Ou seja... Máxima de seis, né? Elas falavam máxima de seis graus, mas a sensação muito abaixo disso, com neve, né? Então, uma dificuldade adicional também nesse trabalho de buscas, né? A temperatura não tem o que precisa, mas eu vi isso de zero a dois graus. Então, é um fator a mais de perigo pra quem... Porque o principal fator na hora de você proteger uma pessoa é mantê-la aquecida. E o frio é um fator que piora essa situação. É contraditório, porque num terremoto você tem que tirar as pessoas de dentro dos ambientes, né? Dos imóveis. E é o imóvel que normalmente protege desse frio. É verdade. Então, é uma dificuldade a mais. O Tiago estava destacando aquele terremoto histórico na Turquia, de 99, quando algumas cidades foram sacudidas. Smith foi uma delas. 17 mil mortes, mais de 500 mil pessoas desabrigadas. E, neste episódio, a magnitude foi de 7,4. De hoje, a gente está falando de magnitude de 7,8. Claro que isso depende de uma série de condições, inclusive as estruturais da região, não é? Mas só pra gente ter um parâmetro aí. 7,4 naquele, 7,8 nesse terremoto de hoje. Em 2011, já que o Tiago destacou aqui como o país está entre os mais propensos do mundo a tremores, em 2011, um tremor de 7,1 matou mais de 600 pessoas. Em janeiro de 2020, mais recente, 40 pessoas morreram num terremoto de 6,8. E aí, meses depois daquele mesmo ano, em novembro, um novo episódio fez quase 100 vítimas e chegou a provocar um mini tsunami que inundou cidades próximas ali, causou danos severos, inclusive, na região da Grécia. E o que preocupa também são aqueles, os sismos secundários, os tremores secundários. Houve relatos de até oito tremores secundários na sequência, e todos muito fortes, né, Tiago? Exato. Eu repito, até a Eliana com quem a gente conversou foi até uma coisa meio, assim, que a gente se depara quando vai falar com a pessoa. Quando a gente telefonou pra ela, pra colocá-la no ar, ela só falou assim, ó, tá acontecendo de novo, tá acontecendo de novo. Já era um dos secundários, né? Não foi possível gravar isso, mas, assim, evidentemente a gente desligou o telefone, porque nós não vamos deixar a pessoa presa só pra ela falar o que tá acontecendo. Mas aconteceu no momento em que ela conversava com a Bajinilson pra tentar entrar no ar. Esses tremores secundários foram sentidos também em Israel, no Líbano, no Chipre. Aliás, Israel anunciou que vai enviar ajuda humanitária à região, assim como Estados Unidos, em que o presidente Joe Biden já instruiu parceiros do governo federal e a própria USAID a avaliar opções de resposta às áreas mais afetadas. A Ucrânia também se manifestou. O presidente Vladimir Zelensky disse que seu país está pronto para fornecer a assistência necessária ao povo turco amigo após o terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira. Ele tuitou isso. Só pra encerrar por hora, a escala que mede intensidade de terremotos não é decimal. Ela é logarítmica. Então, isso significa o quê? Que 7,8 não é um pouco a mais que 7,4. É bastante mais, né? 7,8 é um terremoto centenas de vezes mais poderoso do que um de 7,4. A escala não segue a lógica decimal. É um terremoto muito, muito forte. E ainda que colocado dessa maneira, pra gente ter uma ideia da grandeza, nenhum terremoto na história ultrapassou 9 de magnitude. Ainda. Ainda, né? A escala vai até 9 porque é o maior que tivemos até hoje. Exatamente. Mas pra ter uma noção do tamanho do que a gente tá vendo hoje. Não é qualquer coisa. Se chegamos até 9 na história, é quase 8 graus que a gente teve registrados. É muita coisa. O presidente turco, Recep Erdogan, disse há pouco que esse terremoto foi sentido em várias partes do país, que a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia está em alerta e disse o seguinte, abre aspas, Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos afetados pelo terremoto que ocorreu nesta noite e madrugada. Foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta. Fecha aspas. Escreveu Erdogan no Twitter. E há pouco o presidente Lula se manifestou também sobre isso no Twitter, dizendo o seguinte, abre aspas, Rapidamente, a informação trazida pela nossa produtora Sara Tavares foi revogado o alerta de tsunami na Itália, que eu mencionei há pouco, não há mais o risco de tsunami ou maremoto na costa do Mediterrâneo da Itália. Ouvinte me ajuda aqui com o termo correto, a escala linear seria a escala que não é usada para medir terremotos. É decimal é, né? Vai sete, oito, nove, dez, então decimal é. Obrigado, ouvinte, final de telefone 0500. Valeu, Thiago. Eu que agradeço. A gente vai trazendo informação, imagino que os números da Síria sejam atualizados também ao longo do dia, porque desde 2011, né, há uma guerra, desde a primavera árabe, né, a Síria está em guerra e esses números, claro, né, a gente lembra das imagens de Alepo, né, que foi a cidade talvez mais destruída, já são ruínas. Você imagina depois de um terremoto como esse, né, o que não sobrou desse país triste. Obrigada. São povos de uma resiliência gigantesca. Todos eles. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço. No entente com outros destaques do dia, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ainda procura por desaparecidos após um naufrágio na Baía de Guanabara. Até agora, três mortes foram confirmadas. Quem tem os detalhes é a Gabriela Souza. Os bombeiros continuam as buscas por cinco desaparecidos após um naufrágio na Baía de Guanabara. Três pessoas morreram e seis foram resgatadas. Guarda-vidas e mergulhadores contam com apoio de lancha, bote, jet ski e um helicóptero. Os trabalhos começaram no fim da tarde de ontem, durante um temporal na cidade do Rio. A embarcação, conhecida como Caissara, afundou perto da ilha de Paquetá com 14 pessoas a bordo. Seis vítimas, resgatadas por terceiros, receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para uma unidade de saúde da Ilha do Governador, na Zona Norte. Duas mulheres, dois homens e dois meninos. Em nota, a marinha informou que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro apura as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente com a traineira. Entre os mortos estão dois homens e uma mulher. Mais um bebê morre de desnutrição na tribo Yanomami, em Roraima. No fim de semana, garimpeiros começaram a deixar a região, como nos conta Cindy Lopes. Um bebê Yanomami de um ano e cinco meses morre vítima de desnutrição grave e desidratação nesse domingo. Segundo o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, a criança foi levada em estado grave para Surucucu, na fronteira com a Venezuela, e não pôde ser transferida para a capital Boa Vista por causa do mau tempo. Afetados pela presença do garimpe ilegal, o Yanomami tem sofrido com casos de desnutrição e doenças como malária e pneumonia. Segundo o Serviço de Inteligência do governo de Roraima, os garimpeiros começaram a deixar a região. A fuga ocorre após o anúncio de uma operação que vai acontecer nos próximos dias para expulsá-los do território. A ministra dos Povos Indígenas diz que a saída espontânea do grupo é essencial para que a assistência às comunidades seja efetiva. Para que a gente consiga sair dessa situação de emergência de saúde, é preciso combater a raiz, que é o garimpe ilegal. Não é possível mais que 30 mil indígenas Yanomami sigam convivendo com 20 mil garimpeiros dentro do seu território. A Polícia Militar do Mato Grosso abre investigação para apurar a abordagem que terminou com um jovem morto em Cuiabá. Imagens mostram Diego Kalininski levando seis tiros ao resistir a uma ordem de prisão e pegar o cacetete de um dos policiais. Sabrina Vilela vai trazer todos os detalhes. Um jovem de 26 anos, identificado como Diego Kalininski, foi morto neste domingo após um policial militar efetuar disparos contra ele. A polícia estava em uma abordagem atendendo a uma ocorrência por perturbação de sossego em Vera, a 486 quilômetros de Cuiabá. A ação dos policiais foi filmada por pessoas que passavam pelo local. De acordo com a PM, durante a abordagem, os policiais pediram o documento do veículo em que Diego estava, mas ele teria se recusado a fazer isso e tentou reagir. Segundo a polícia, Diego Kalininski morreu no local e o irmão dele, que também foi atingido, permanecia internado até a última atualização. Não foi informado o estado de saúde do rapaz. Por meio de nota, a PM informou que uma investigação interna foi aberta para apurar o caso. É o mínimo que a gente espera, uma investigação interna, porque as imagens são muito claras. Esses policiais estavam sendo atacados pelos dois irmãos, sim, é verdade. Você atacar um policial gera consequências, mas as consequências precisam ser de acordo com o delito. Você abrir fogo contra um jovem desarmado, o policial chegou a atirar quando ele já estava caído no chão. São seis tiros ao todo, né? Eu não sei se é um pente ou se é um tambor, se for um tambor. Ele descarregou a arma, mas de qualquer maneira foram seis tiros, sendo que o último, o penúltimo também talvez, ocorreram quando o jovem já estava caído, possivelmente sem vida. Proporções. Esses caras são preparados para imobilizar pessoas. Eles passam por uma preparação bastante complexa antes de utilizarem a farda. Uma preparação, inclusive, psicológica. Pelo jeito falhou. Porque não tem cabimento o cara abrir e tira na direção de um jovem. Adolescente é menor de idade, né? Ah, essa informação também eu não tenho. Mas pouco importa. E um jovem desarmado, por mais que esse jovem esteja partindo para cima dele, demonstra um descontrole e uma falta de apreço pela vida que esse policial deveria proteger, ainda que nessa circunstância extrema, é grave. 26 anos, tá? Então, não é adolescente, é apenas um jovem. Mas é grave, gravíssimo, o que fez esse policial nessa cidade aí, em Cuiabá. A gente certamente vai voltar ao assunto. Em São Paulo, a Polícia Civil investiga o caso da empresária encontrada morta dentro de um veículo na Zona Leste. Arthur Covre. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o assassinato de uma empresária encontrada morta dentro de um veículo no bairro de Sapopemba, na última sexta-feira em São Paulo. Segundo a polícia, Thaís Rocha Secundino, de 28 anos, levou vários golpes de faca. Objetos pessoais, como celular e carteira, não foram levados. Pessoas que vivem próximas ao local observaram a mulher dentro do veículo e acionaram a polícia. Quando o SAMU chegou ao local, ela ainda respirava, mas não resistiu aos ferimentos. Uma amiga da vítima já foi ouvida pela polícia. Thaís morava no centro da cidade e era proprietária de uma adega. No Rio de Janeiro, a atriz é vítima de sequestro e diz ter vivido horas de pânico. Informações com Vinícius Fernandes. A atriz Jennifer Dias afirma ter sido vítima de sequestro na madrugada deste domingo. Segundo o relato feito pelas redes sociais, a artista disse que foi abordada por criminosos quando chegava em casa após participar de um ensaio na quadra da escola de samba Mangueira, na zona norte do Rio. Jennifer conta que ficou quase duas horas rendida em completo pânico e ameaças. A atriz é noiva do humorista Yuri Marçal. Ele também usou a internet para falar do caso. A polícia civil foi procurada, mas não deu detalhes sobre o crime. O senador Marcos Duval pode se tornar alvo de processo por quebra de decoro no Conselho de Ética do Senado. Na semana passada, a gente falou bastante sobre isso, o político do Podemos revelou um suposto plano para gravar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e apresentou diversas versões para o caso. Foi e voltou na história. Rafael Procópio tem os detalhes. As comissões permanentes do Congresso devem começar a serem definidas durante esta semana. Entre elas, o Conselho de Ética do Senado deve ser um dos que terá primeiramente o maior trabalho, já que pode começar analisando as recentes atitudes do senador Marcos Duval. A base governista já trabalha para que o político do Podemos seja alvo de processo por quebra de decoro, ao invés de uma CPI, que traria desgaste para o novo governo ainda no início. Na semana passada, Duval concedeu diversas entrevistas e foi ouvido pela Polícia Federal sobre uma suposta articulação de um golpe de Estado que envolveria o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a cada novo posicionamento do senador, versões diferentes e contraditórias eram dadas, com novos elementos e personagens. No caso do senador ter a conduta analisada no Senado, ele pode responder, inclusive, por prevaricação, que é quando o servidor público deixa de prestar o serviço dele ou é omisso propositalmente. Que coisa, né? Quanta gente desclassificada foi alçada ao poder no Brasil nos últimos quatro anos, né? Quanta gente horrenda, desonesta, quantos pilantras, quantos trambiqueiros. Marcos Duval, durante um breve período da semana passada, pareceu ter agido de uma maneira correta, de uma maneira até estranhamente correta para alguém que era tão ligada a Jair Bolsonaro, quando, da primeira versão, de que ele teria ouvido um plano para derrubar o presidente eleito e suspender as eleições, imediatamente procurou o ministro Alexandre de Moraes. Cumpriu a sua obrigação? Surpreendentemente, não durou horas até que viesse a segunda, depois a terceira, versões e depois ficasse claro que havia um ardil, sim, mas um ardil que tinha como Duval um dos protagonistas para tornar Alexandre suspeito no inquérito dos atos antidemocráticos e, se possível, de quebra também no das fake news. E aí, quando a gente joga o holofote sobre determinadas pessoas, a gente, enfim, percebe que, na verdade, aquele breve relâmpago de ética não existia mesmo. E tudo que envolve Marcos Duval é frágil como um castelo de cartas. Por exemplo, ele não é policial, ele nunca fez parte do SWAT, o grupo tático americano do qual ele se utilizava, colocava, inclusive, fotografias com a camisa da SWAT, abrindo a camisa como se fosse um super-herói, tudo para... Não, 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 não. O livro dele é um brasileiro na SWAT. Exato. Não, né? Tem coisa mais explícita do que isso? Não, nunca fez parte do grupo. Aliás, não tem nem informação policial. Ele oferecia táticas de segurança, mas era uma coisa independente, um curso independente. Um instrutor, com zero de formação policial mesmo. E, aparentemente, estava em conluio com os demais personagens dessa história que, por mais que seja ridícula, farcesca, circense, é grave por se tratar da tentativa de um golpe de Estado e da reversão de uma eleição no Brasil, com a participação do presidente e tudo isso ocorrendo dentro de um palácio presidencial. Marcos Duval, no final das contas, era um personagem dessa conspiração e não um denunciador. Chega a 653 o número de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Na última sexta-feira, mais 152 suspeitos de depredar as sete dos três poderes se tornaram alvos da PGR. Todos estão presos em Brasília. Eles são acusados pelos crimes de associação criminosa, incitação à animosidade entre as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Hoje é segunda-feira. Você sabe, a gente tem a participação do Rodrigo Aydar, jornalista, colunista aqui da Band News FM, de assuntos ligados ao Judiciário. Ele vai ajudar a gente a entender tanto esse caso, tanto esse número de denúncias, o que é que vai acontecer com esse volume enorme de denúncias contra esses criminosos e também a situação do Marcos Duval, envolvendo o ministro Alexandre, porque é que essa denúncia não foi passada para frente, porque isso tem sido usado agora contra o ministro. Suspenso. O jogador de vôlei Wallace não entra em quadra pelo Sada Cruzeiro e tem até o fim da semana para se defender. Fala aí, Bruna Valle. O jogador de vôlei Wallace tem cinco dias úteis para apresentar uma defesa após o Comitê Olímpico Brasileiro suspender o atleta do Sada Cruzeiro. Na semana passada, o jogador abriu uma enquete nas redes sociais incitando o assassinato do presidente Lula. Com a medida, o Wallace não poderá participar de nenhum campeonato organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pela Confederação Brasileira de Vôlei ou treinar com a Seleção Brasileira. A suspensão, porém, não o impossibilita de treinar em clubes, mas o Sada Cruzeiro já decidiu afastá-lo por tempo indeterminado. Como eu vi aqui a nossa representante no mundo do vôlei, é decepcionante, né, Cheira? Demais. O comportamento de alguns jogadores da seleção? É, para quando, naqueles casos em que você já conhece o perfil, quando a pessoa já se manifesta antes, né, você já nem espera muita coisa. Mas é sempre muito ruim quando você tem um ídolo dentro de quadra que se comporta dessa maneira fora de quadra, né? O cara esquece que ele pode influenciar pessoas, crianças, adolescentes, crianças em formação. O cara esquece que ele queira influenciar dessa maneira, né? Caramba, né? E com que grau de responsabilidade, né? Irresponsável. Tem de ser punido mesmo. Acho, inclusive, que a demora por parte dos comitês na hora de punir. Precisa sempre primeiro ver o tamanho da repercussão, né? Solta aquela nota de repúdio inicial. É de praxe, né? Solta uma nota de repúdio, daí vê a repercussão e só então o jogador é suspenso, punido. Efetivamente, as comissões esportivas se manifestam. Enfim, é muito triste, muito, muito triste que um jogador se comporte dessa maneira ou de maneira irresponsável e tem de ser punido mesmo, tem de ficar afastado do esporte. O PT vai recorrer da decisão que caçou o mandato da vereadora Maria Tereza Capra em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. A política perdeu o cargo no último sábado, por quê? Porque ela publicou vídeos nas redes sociais criticando uma suposta saudação nazista em frente a uma base do exército. Ângeles Feier. A presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, informou que o partido vai recorrer contra a decisão da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, que caçou o mandato de Maria Tereza Capra. A parlamentar perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar após denunciar supostas manifestações nazistas em frente a uma base do exército do município. A vereadora também alertou que São Miguel do Oeste é berço de uma célula neonazista. Segundo o PT, Maria Tereza sofreu perseguição política. A Defensoria Pública da União manifestou preocupação com a cassação, avaliando que o repúdio ao racismo é um princípio republicano e que a liberdade de expressão não indica discurso de ódio. Presidente Lula se prepara para mais uma viagem internacional, dessa vez aos Estados Unidos. O destaque agora é do João Pedro Mello. Em mais uma tentativa de fortalecimento e até retomada de relações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para os Estados Unidos na próxima sexta-feira. Por lá, a expectativa é de que o presidente brasileiro tenha reuniões com o presidente americano Joe Biden para tratar de temas como combate a mudanças climáticas, segurança alimentar, desenvolvimento econômico, fortalecimento da paz e também controle da migração regional. E o chefe de Estado brasileiro deve participar da chamada Cúpula da Democracia. O especialista em relações internacionais, Renato Costa, destaca que o principal objetivo da viagem é fortalecer a relação com os americanos, que estava em banho-maria. O mais importante, nesse momento, seja reafirmar as relações de normalidade com os Estados Unidos. Não quer dizer que houve uma ruptura, mas é fato que durante o período de governo entre Bolsonaro e Biden, que houve uma relação, um afastamento. Hoje, Lula estará no Rio de Janeiro. Fala aí, Mariana Albuquerque. Na primeira viagem ao Rio de Janeiro, como presidente, Luiz Inácio Lula da Silva participa da posse do presidente do BNDES, a Luizio Mercadante. Nesta segunda-feira, a cerimônia está prevista para começar às 10 horas da manhã na sede, que fica no centro do Rio. Também está prevista a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Esta também será a primeira viagem para entrega de obras do presidente. Após a posse, Lula participa da inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Supercentro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte, onde deve anunciar a retomada do planejamento dos investimentos em saúde, incluindo um programa de redução de filas de cirurgias. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, avalia que Lula deve ter cautela ao se manifestar sobre a política fiscal do governo. O partido dele comanda atualmente três ministérios, Agricultura, Pesca e Minas e Energia. Em entrevista ao Canal Livre da Band, Kassab defendeu que o presidente evite falas que possam afastar os investidores do Brasil. Nós temos que respeitar a posição do presidente Lula no que ele respeita à prioridade que ele dará ao seu governo, no campo social, seja salário mínimo, seja auxílio Brasil, seja Bolsa Família. Isso ele não escondeu de ninguém. O que ele precisa tomar cuidado é que, qualquer que seja o seu programa, ele não pode afastar o investidor. Se ele afastar o investidor, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter inflação, nós vamos ter juros altos, não é? E a vítima será o seu governo. Na última sexta-feira, o dólar comercial fechou a semana cotado a R$ 5,14. E um dia antes, a moeda havia atingido o menor patamar desde agosto do ano passado. Ela chegou a valer R$ 4,94. A alta veio após novas declarações de Lula, colocando em xeque a autonomia do Banco Central. Na avaliação de Gilberto Kassab, uma mudança na autoridade monetária não pode ser feita de forma abrupta. Eu sou a favor da independência. Sou a favor. Também não me preocupa o Lula ter manifestações discordando, que ele não pode abruptamente mudar algo que está implantado no país. Ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem o direito de emitir qualquer que seja opinião. Mas não seria inteligente da parte dele fazer, de uma maneira pouco pensada, manifestações que afastem o que você falou, o mercado, o investidor. A vítima será ele. A reprise do Canal Livre você acompanha aqui, na Band News FM, a partir das 11 horas da noite. No fim de semana, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, voltou a falar sobre as divergências dentro da equipe econômica, mas elogiou a parceria com Fernando Haddad. A declaração ocorreu durante conferência com políticos e empresários em Lisboa, Portugal. Simone Tebet afirmou que, apesar de pontos de vista diferentes, a equipe está em sintonia e focada em melhorar o país agora. Para minha surpresa, tenho encontrado na figura de Fernando Haddad um grande parceiro. Apesar de termos visões um pouco diferentes na área econômica, ele sabe da responsabilidade, sabe que o Brasil não vai voltar a crescer com juros de 13,75% ao ano. E só estamos falando de um juros de 13,75% ao ano porque nós não fizemos o dever de casa o ano passado. O grupo aqui, eu estou falando pelo governo federal, da equipe econômica, de possíveis pessoas que têm, de alguma forma, alguma intenção para 2026, todos nós temos consciência da gravidade do momento e que não haverá 2026 se nós não fizermos o dever de casa em 2023. A ministra do Planejamento e Orçamento afirmou ainda que tem consciência da importância do papel dela neste momento e que está preparada para embates. Isso porque, na visão de Simone Tebet, o déficit fiscal deve levar a escolhas de prioridade para que seja possível reorganizar o orçamento e voltar a crescer. Eu sei da responsabilidade. O meu ministério não é fácil. Não é só pelos embates do possível fogo amigo. É que é um ministério que tem que realmente dizer os nãos. Nós estamos falando, no Brasil, de uma confusão fiscal do governo anterior que, preocupado, inclusive, no ano passado com a questão eleitoral, gerou um déficit no Brasil, recorde de 231 bilhões de reais. Nós estamos falando de 2% do PIB. Apenas estabilizar o crescimento da dívida pública no Brasil nós precisávamos ter um superávit de 2% do PIB. Bom, a gente bate aqui e tem que assoprar. Quando é necessário também. A gente questionou, na semana passada, uma viagem de ministros do Supremo nesse momento até outro continente, por mais que seja no fim de semana e na sexta-feira, dia em que não há sessão no Supremo Tribunal Federal, etc. Para chegar na sexta, pega um avião na quinta. Acaba prejudicando, de alguma maneira, o seu trabalho durante a semana. Mas Alexandre e Barroso participaram do evento de forma remota. Pronto. A partir desse momento, nenhuma crítica, pelo menos aos dois. O Gilmar tem casa em Portugal, né? Ele fica meio metade do tempo lá. Então, no final das contas, o Supremo não sofreu um grande desfalque devido a esse evento em Portugal. Contrariando a promessa de campanha, o governo estuda isentar do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos em 2023. Só que antes de ser eleito, Lula havia prometido que a medida beneficiaria todos os brasileiros que recebem até R$ 5 mil por mês. Atualmente, o teto é de R$ 1.903. E aí, com a mudança, ficariam livres de impostos aqueles que ganham até R$ 2.640 mensais. A perda de arrecadação chegaria a R$ 10 bilhões. Bom, a gente havia perguntado aqui para o Tiago Muniz, né? Com que velocidade esses números de vítimas do terremoto na Turquia tem sido atualizado? A resposta veio mais cedo do que a gente imaginava, né, Carla? É, já passa de mil o número de mortos por causa do terremoto de magnitude 7,8 na Turquia e também na Síria. A gente acabou de ter a fala do presidente da Turquia, Recep Erdogan, que confirma o número de 912 mortes até agora somente na Turquia. 912 mortes somente na Turquia. Há uma atualização também da Agência Árabe Síria de Notícias que dá conta de 649 pessoas mortas na Síria. Antes, esse número era de 300, né, de mais de 300 pessoas, então mais 237 vítimas foram encontradas na Síria. Temos esse número de 649 mortos na Síria, mais 912 na Turquia, então mais de 1.500 mortos nesse terremoto de magnitude 7,8, registrado nessa madrugada. Em meia hora, esse total pulou de cerca de 600 para mais de 1.500. A gente tem uma noção e vai pular muito mais ainda. Infelizmente. Porque a quantidade de prédios caídos, de imóveis tombados, a quantidade de gente soterrada, nesse momento é incalculável. E o frio, né, sobre o qual o Tiago Muniz estava falando, neve, o frio muito severo que prejudica ainda mais o trabalho de buscas e deixa essas pessoas ainda mais suscetíveis, né? Infelizmente, acabarem morrendo em busca de ajuda, aguardando ajuda. Também subiu muito o número de feridos, né? No começo do jornal a gente falava de 3 mil feridos. Na Turquia, esse número, de acordo com o Erdogan, já passa de 5.400 pessoas. Ainda na página internacional, a China promete uma resposta necessária após os Estados Unidos derrubarem um suposto balão espião. Artur Coelho. O Ministério das Relações Exteriores da China expressa forte insatisfação e protesto contra o uso da força pelos Estados Unidos para atacar aeronaves civis não tripuladas. O país sinalizou que daria respostas necessárias. O comunicado se refere ao abate dos balões que, segundo o Pentágono, espionavam importantes locais militares. O caso se tornou o mais recente ponto crítico nas tensões entre os países. Os americanos classificaram o ato como irresponsável. Já os chineses afirmaram que se tratou de um incidente involuntário. Os Estados Unidos estudam colocar mísseis no Japão para reforçar as defesas contra a China. Com mais quatro estatuetas, a cantora Beyoncé se torna a artista mais premiada da história do Grammy. Ontem à noite, ela venceu em mais quatro categorias e ultrapassou o maestro George Salty. Entre os prêmios, o de melhor canção densa eletrônica com essa daqui. A brasileira Anitta, cotada para levar a estatueta de artista Revelação, perdeu para a cantora de jazz Samara Joy. Agora, um momento, um ápice da noite foi quando a cantora Lizzo levou a estatueta de melhor gravação do ano. Sensacional, ela subindo ao palco, a apresentação poderosa dela do Grammy também. Um pouco mais tarde, a gente toca Lizzo aqui para apresentar para os nossos ouvintes, porque aqui no Brasil ela ainda não é muito conhecida, né? Mas a mina está fazendo um sucesso, que eu vou te falar. Agora, gente, tem brasileiros que estão invadindo o perfil da Samara Joy, insultando a cantora. É. Não, 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 não. Sim. Ela não. Ela está lá, gente. Tem isso. Ela está lá, divulgando a arte dela, foi premiada, ela é uma vencedora. Ela não cobriu a Anitta de porrada. Não ofendeu a mãe da Anitta. Por favor. Por favor. É. Um pouco de moderação aqui. Caiu muito bem. Parabéns aos vencedores. Raíssa Leal ganha 80 mil pontos no ranking de classificação para a Olimpíada de Paris. Depois de levar mais um título, ela é incrível. No fim de semana, Raíssa, de somente 15 anos, conquistou o Mundial de Skate Street dos Emirados Árabes, mesmo com uma lesão, uma lesão no pulso. Ela acabou superando a australiana Chloe Covell e a japonesa Momeni Shia. Raíssa vem acumulando resultados positivos desde a Olimpíada do Japão em 2022. Por exemplo, foi campeã da temporada da Street League. Futebol com Milton Leves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Se crede. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede. Gente que coopera, cresce. E hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton. Bom dia. Negale, Carla Bigado, Sheila Magalhães. Muito bom dia nesta segunda-feira aqui na Bandirinhos FM. E a bola rolou, hein? A bola rolou no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, em todo o Brasil. Vamos lá? O Água Santa, que é uma agradável surpresa. Foi aí, Tu, a terra do meu grande amigo que tá no céu, José Nelson Esquincariol, Nersão. Água Santa 3 e Tuano 0 dentro de Tu. Olha que coisa, uma surpresa. Mas o Água Santa tá de parabéns. Outro dia empatou com o Santos também, que não tá jogando é nada, né? O Santos que vai perdendo. Perdeu pro Palmeiras por 3 a 1. A coisa tá feia na Vila Belmiro. Mas olha, o Helma, o técnico e o Falcão não tem culpa nenhuma. Não tem time. Não tem time. Vai fazer o quê? Entendeu? Então é isso aí. Santo André 0, São Paulo 1. E o Corinthians bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 tentos a 0. Os dois times do Sócrates Brasileiro do Corinthians. Grande semana pra todo mundo e até a próxima. Bye-bye.